Vamos fazer o seguinte, vamos lá pra Campo Grande agora, bater um papo com o nosso pessoal lá de Campo Grande, nossos jornalistas. Minha cara, Mari, olha ela aí, a Karina Anunciato. Olha a elegância, olha a elegância dessa mulher, né? O inverno, o frio, ele nos valoriza. É, né, minha Karina Anunciato? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Fernando. Bom dia pra toda a 3 de agosto. Nossa, Mari, eu vou te falar, viu? Que o objetivo de verdade é ficar quentinho, é aquecer. Mas é claro que a gente acaba aí aproveitando também, né, a beleza que o inverno traz pra gente. No final de contas, você acaba usando roupas, inclusive, que estão lá, guardadas já faz um tempo. Aquele cheirinho, aquele cheirinho de naftalina, né? Aquela roupinha guardada faz tempo, né? E aí a gente acaba relembrando que tinha roupa, até que tinha esquecido que tinha. Você sabe que das melhores surpresas é quando você enfia a mão no bolso e aí você tem aquela surpresinha. De repente, acha uma nota ali, ó, você nem lembrava que tinha deixado dentro do bolso, hein, Fernando? Vamos começar. Peraí, então peraí. Então, peraí, deixa eu ver, porque vai aqui, né? Não, peraí. Não, aqui não foi o caso, Karina, infelizmente. É, dessa vez eu não tive essa boa surpresa, infelizmente, viu? Mas o que você me conta, direto da Cidade Morena, direto da nossa capital do estado, minha cara Karina Anunciato. Fernando, vamos lá, viu, falar de assunto sério, porque a Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas fez um alerta ontem falando sobre uma portaria do Ministério da Fazenda que foi publicada no final do mês de junho. Essa portaria, ela está trazendo ali um benefício tributário para aqueles produtos importados. Sabe aquele que o pessoal pede em algumas empresas que você pede aqueles importados, de repente, uma muambinha, uma roupinha ou acessórios, né, capinhas de celulares, enfim. Eu não vou falar as marcas aqui, porque senão a gente faz a propaganda, né, Fernando? Não é todo mundo sabe do que eu estou falando. Aqueles produtos que chegam, muitas vezes, com valor bem menor para o consumidor. A consumidora aproveita, afinal de contas, é a regra do mercado. Mas a FCDL está fazendo um alerta que esse benefício tributário aí para este tipo de aquisição é uma concorrência desleal com o varejo do país. Afinal de contas, os empresários pagam alta carga tributária dos produtos e aí fica muito difícil concorrer com este tipo de benefício. Eu conversei com a presidente da FCDL aqui de Mato Grosso do Sul, a Inês Santiago, e ela frisou exatamente isso, né, da injustiça tributária e principalmente uma preocupação secundária com essa situação, que é a possibilidade, né, das empresas não aguentarem este tipo de situação, acabarem fechando e pior, né, que vem aquela consequência ainda das demissões em massa. Pois é. Obrigado, Karina Anunciato, com as informações direto da nossa querida Rádio CBN Campo Grande 93.7, a rádio que toca notícia na capital do estado, indo a Campo Grande. Com certeza você vai colocar lá no seu radinho e vai ouvir a Karina Anunciato, a Lígia Sábica e também as notícias do Noticiário Nacional através da Rede CBN. Karina Anunciato, obrigado pela participação, tá bom? Obrigada, até mais.